Oi, Lely, oi, Lely. Vai lá, Lely, vai lá, Lely, por favor. Opa, e aí? Boa noite. Aqui tá meio mal, o oficial. Ei, seu ledzinho, seu ledzinho. Opa, tá ali, velho. E aí, meu irmão, como é que você tá? Opa, e aí, gente? Cadê o Ademir? Tá por aí? Tá todo mundo triste. Por que houve? Tá triste, Lely? Porque, ô, coronel, a gente venceu na vida ganhando posto, né? Tô, tô bem. Só que o nosso posto, ele tá com um problema. Ué? Sério? Sério, o encanamento daqui tava dando em outro posto. Puta que é tão bom assim. É, tipo, os encanamento daqui por debaixo da cidade tava meio que trocado aqui. Liga as bombas do posto. Vocês venderam gasolina pros outros? Dinheiro, o dinheiro que vocês ganhavam aqui ia pra outro? Ou, no caso, consumia gasolina de outro? Então, é tipo isso. Só que o Matheus aí, como um bom dono de fábrica de distribuidora, ele aumentou o preço desse posto aqui e tá a 50 mil. Se quiser abastecer. Se quiser dar uma abastecida... Quanto? 50 mil. Se quiser dar uma abastecida, eu sei que o coroná tem pataque. Se eu pataque. É que a gente já dá dois dias de trabalho. Não, não vai ter como abastecer de 50 mil não vai dar, não. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Cadê o Ademir? Vai entrar diamante no tanque da viatura, porque fudeu. 50 mil não dá condição, não. Não vai dar, não. Não vai dar, não. 50 mil não vai dar, não. Só o litro. Seguro, todo mundo triste. E aí? Pô, satisfação saber que vocês venceram. Aproveitei pra passar um paninho aqui. Opa, tamo vencendo, coronel. Graças a você e o seu apoio, apoio da polícia. Salve, salve. Salve, salve. Opa, salve, salve. Tudo bem, cara? Como é que você tá? Tudo bem? Maravilha. Tudo bem, Ademir? Capitão John Milton. É, Ademir. É ele mesmo. John Milton? Positivo, Ademir. John Milton. John Milton. Caralho, e aí John Milton? Nossa, tão passando um paninho. Tão passando um paninho. Tão bem, irmão. E você, como é que você tá? Tão passando um paninho. Tão passando um paninho. Vem cá, Ademir. Venceu na vida e perdeu na vida na sequência. Mano, tá foda, mas a gente tá vencendo, velho. Mas tá na boqueta. Tá na boqueta aí? Tá na boqueta? Já passei da boqueta. Mas tem que sair da boqueta, irmão. Aí, ô, velho. Oi, fala comigo. E os alunos não têm o cabelo raspado? Então, cada aluno tem um jeito, entendeu? Uhum. Não se mete, não. Eu pensei que era padrão. Não, é que o velho já é velho. Não se mete, não, Ademir. Não se mete, não, Ademir. Inclusive, eu não estava me lembrando desse... Ah, ô, Ademir. Não estava me lembrando desse... Não estava me lembrando desse... Tem um barbeiro ali. Tem um barbeiro ali, o Ledzinho é bom enrapar a cabeça. O Ledzinho, ele manja? Ele manja, ele manja. Ele manja, ele manja. Ele manja, ele manja. Pode deixar comigo. Ledzinho, não. Vamos lá, velho. Vamos, então vamos lá. Você tá meio calmo. É, acho que é uma boa. Ledzinho, não posso ficar calvo, Ledzinho. Relaxa, pô. Você vai ficar calvo, velho. Vamos lá fazer um corte. O que é? Calvo, Calvo? Vai ficar calvo, velho. Não precisa disso. Eu ia passando batida, olha. A vida vai te cobrar, tá? Prazer, vida. Você tá fudido depois dessa, né? Eu vou não, uma hora tu vai se fuder comigo. Fica tranquilo. Vamos lá, eu vou raspar o cabelo. Vou ficar calvo. Mas uma hora tu vai se lascar comigo. Calvo, você já tá. Calvo, você vai raspar agora. A boca, a boca. Não, tô com as entradas. O que fez seu pezinho? E o que não tô? O que fez seu pezinho? Sai fora. É, pé de coia, né? Sai fora, moleque. Sai fora. Não é aquele papo acima de mim, não. O pezinho no cabelo, pô. É, né? Inclusive, tu podia cortar esse cabelo feio também, né, Ledzinho? Aí começa um... Tá bonito, pô. Dá uma guspida aqui, ó. Já fiquei perto, entendeu? Já. Eu vou lá no barbeiro raspar o cabelo, então... Eu ia até dar uma... Então vamos lá. Eu ia dar uma gorjeta, não vou dar mais. Não vou dar mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que isso, pô. Vai ter que parar o cabelo, galera. Eu tô achando que é de graça. A Demi, você tá fudido. A Demi, você tá fudido. Tô te avisando que tu tá fudido. Filha da puta, você tá fudido. Eu vou te pegar. Eu vou te levar, meu irmão. Vou raspar essa cabeça tua. Vou pintar esse teu cabelo de ve... Nossa, minha primeira morte. Minha primeira morte no CDA. A vida cobrou. E é bom que ninguém vai lembrar que eu tinha que cortar o cabelo. Ninguém vai lembrar que eu tinha que cortar o cabelo, pô. Pensa nisso. Com essa cabeça tua, vou pintar esse teu cabelo. Nossa, meu Deus. Nossa. Mano, é só vir num posto. Faliu. Posto bombô, mano. Estou vào to teaching aqui, garota. Áa. arrota. Não afionha. Não, merece. Não afionha. Não afionha. Não afionha. Não afionha. Oh, bonjour, posso te ajudar? Moça, eu precisava de dois combos de pizza Dois combos, eu vou pegar pra você Algum sabor específico? Se tiver um frango catupiry aí, eu aceito Não, catupiry não tem o frango, acabou Tô tendo o que? Tendo que tiver ladrante, se quiser eu pego Ah, então pego o que tiver, então Esse rapaz, eu tava aprendendo a língua dele Bangu, 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 bangu E aí, malucona, qual que é a fita aí, doidona? Já quer ir pra bangu agora, pra tua casa lá? Quer ir pra lá, pra tua casa lá, parceira? Quer ir pra lá? Vamos, vamos Tira essa bandeira de que eu vou passar o grampo Já vamos pra bangu, vem Bangu, bangu, bangu Vem, parceira, vem Ah, Oxa, tu não vai ficar no P1, sai fora Mano, tu não vai Olha o que que ele fez, não, não, não Olha o que que ele fez, cara Ele cagou com a minha vida, cara Eu não faço a mínima ideia de como eu peço mais gasolina Você não pegou o número do menino que pede, não? Eu sou randola, eu nunca trabalhei de gerente Ela nem me explicou como fazia nada Eu não tenho o número do moço que encomenda gasolina Eu pensei que era lá no tablet Mas lá no tablet, pelo menos você consegue pagar as faturas? Pagar, sim, mas encomendar eu não consigo, não é lá? Ah, inclusive lá a fatura tá menos... Tá menos quanto? Menos 50 Nossa, Cassandra Cachorona, você tá fudida então? Eu falei o posto, eu acho E qual posto que é o Cassandra Cachorona? Qual posto? Ela perde a mecânica Mulher, me ajuda Como é que eu faço pra encomendar mais gasolina? Vai, mulher, vou te dar essa dica aqui Vem cá, anota o número aí do magrinho Tchau Tchau, você tem um minuto pra me convencer De que esse posto aqui é o melhor da cidade E que a gasolina aqui é a melhor da cidade Me convença e me venda, né? Ao mesmo tempo a gasolina Como se você fosse... Quando você falar o já aí Fechou Tá pronto Pode ir Aí meu parceiro, ó O negócio é o seguinte Você acabou de chegar Mas olha só, você acaba de chegar no melhor posto da cidade Mas olha só, o Silvio falou isso? Não, né, mano? A Pabllo Vittar também tá falando pra você E aí, Justin, que esse posto aqui, ladrão É o melhor posto da cidade, ladrão Melhor gasolina Não tem problema nenhum Seu carro fica o melhor Sabe por quê? Eu virei o mágico do som E você, amigo Vai comprar o melhor produto da cidade A melhor gasolina Meu parceiro, vem com nós Abastece Que aqui você vai abastecer Vai sair feliz Tirando uma ondinha, né, mana? E é isso aí, meu parceiro Opa, pode ir? Pode ir, soltei Vamos lá Lacoste do Blinda Ex-Brazo da Rush Oitavo melhor P1 da cidade Melhor amigo do Caio Inco Primeiro campeão da Copa Corta Frango Melhor coletor de galão de gasolina Melhor pessoa Melhor contador de piada longa Trinta horas farmando no primeiro dia Profissional em roubar panto Matei o Gabi no rolas Rei do TK Deixei o gaúcho mais velho do que já é Campeão da rinha de taco na pedeira Primeiro campeão do Socobol Viciado em dirigir sem cinto Melhor brainstorming Ganhei o porta-aviões Rei dos eventos Tropa do LF Mais de dez ameaças de perder Nenhuma com sucesso Cinco alinhamentos Nenhuma as férias Quatro namoradas ao mesmo tempo Nenhuma descobriu Vendedor nato Educado até demais Radiante no Valoras Ex-catador de ouro E o melhor funcionário que o senhor vai ter Por que eu deveria Comprar sua gasolina E por que esse posto aqui Que é o seu no caso É o melhor da cidade, entendeu? Eu sou apenas um cliente Pode soltar o tempo? Pode Tá valendo Tá contratada! Eu falei! Eu sei que é ruim Eu sei que é ruim Mas só pra concorrência É chorar, tá ligado? Hum E funcionários Temos tudo de bom Povo do nosso lado Aqui vamos pra cima Pra sempre melhorar Nós somos posto do China Que só quer adulterar Sempre com respeito Trabalhamos direito Grave bem esse nome Posto do Petrolecos Leicos, leicos, leicos Somos o Petrolecos É o Petrolecos na sua região Posto Petrolecos na sua região É o Petrolecos na sua região Posto Petrolecos na sua região Posto Petrolecos O melhor da região Preço baixo e qualidade igual a esse, não existe não. É, fala dele. Fala dele. Caso, caso, caso. Que dia que você fez essa música aí? Hoje. Cara, investe na parte das farpas, eu gostei muito, velho. Gosto. É esse que você falou aí do China, aí vai ficar na mente da pessoa, segundo alguém escutar o posto do China, a galera já vai falar. Esse ponto do China aí foi muito forte, mano. É, malandro. Fala, ma grosa, ra-ta-ta-ta, ain't gonna stop us, we going up, gun down the copa, ra-ta-ta-ta, get on my way, ra-ta-ta-ta, fala, ma grosa, ra-ta-ta-ta, ain't gonna stop us, we going up, gun down the copa, ra-ta-ta-ta, get on my way, ra-ta-ta-ta.